O TikTok do Alan zoando o Fall, dançando. Ai, é verdade, cadê o TikTok, mano? E depois corta, e depois corta o Alan dançando no VR. Cadê? Ai, alguém, mano? Eu dançando no VR, mas deve ser antigo, né, mano? Era jovem, né? Ah, tá, ele é o VR. Você é muito bom. E agora eu entendi. Nossa, mano, esse cara nem era eu, cara! Ai, ai, ai! Mano, não faz, Cap, por que você fez isso? Pega, não dá! Cara, nem dá pra dar play, velho, tem que logar. Olha lá, olha lá! Olha o passado! Porra! Porra! Meu Deus, eu sou o Batman! Ai, gente, eu sou linda! Que tudo! Que tudo, gente! Opa! Ai! Ai, não quer ter meu fórdio! Ai! 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 Ai, ai, ai! Para, para, é o Alan do passado! Para, para. Meu Deus, eu sou o Batman! Ai, não tá… Eu sou linda! Como... Como gente! Nossa! Isso aí, esse clique do Alan me lembrou. Não dá! Gente, eu sou linda! Irmão! Alanzoca é hipócrita e eu posso... Nossa, mano, esse cara nem era eu, cara! Ih, nem dá pra dar play, velho. Tem que logar. Não dá! Não dá! Para, para! É o Alan do passado! Para, para! Meu Deus, eu sou o Batman! Ah, não tá... Isso aí, esse clipe do Alan me lembrou. Irmão, você acha que eu consigo assistir isso hoje em dia? Eu assisti porque, porra... Eu não consigo assistir isso hoje em dia, não, mano. Mano, mas me lembrou um clipe que eu fiz, mano. Foi quando eu peguei minha câmera nova... Nossa, não sei nem como assistir isso ainda, mano. Aí eu estava muito impressionado com a minha câmera. Aí eu fiquei dando zoom, assim... Ô, cara, minha sua linda! Nossa! Não, hoje em dia não dá pra assistir isso, não, mano. Mas, mano, tá vendo, Alan? Todo mundo já passou por essa fase. Já! É, o problema é que você já é pai, né, Paulo? Ah, mas eu nunca passei por essa fase. Estava pegando um bagulho de quando eu tinha 15 anos, né, bebê? Cara, cara, é que eu, é que eu tô... Eu tava me reprimindo, parei de me reprimir, entendeu? 15 eu fui longe. Não, tá certo, mano. Tá certo, Paulo, tá certo. Embora me soltei, mas já tá passando. Vocês perceberam que eu já não tô mais fazendo tanta coisa assim? Não, não tem que fazer, Paulo. 15 eu fui longe também. Eu acho que eu já esgotei os limites. Eu acho que eu não consigo pensar em nada elevador mais, mano. Nossa, fiquei com dor no peito de rima. Vamos lá.